Curitiba, reconhecida pela sua qualidade de vida, pelo civismo de sua gente e por sua capacidade em criar soluções urbanísticas inovadoras. Como se diz em outros lugares? Em Curitiba, as coisas funcionam. O desafio de se fazer mais, com menos recursos, é a motivação das cidades criativas e inteligentes. Foi assim que Curitiba transformou em parques a necessidade de criar bacias de contenção contra as enchentes. Foi assim que Curitiba transformou em educação e cidadania a separação do lixo com o programa Lixo que não é lixo. E também foi assim que Curitiba criou um sistema de transporte que tornou-se modelo para o mundo com suas estações tubo e biarticulados vermelhos. Agora chegou a hora de evoluir. E como Curitiba sempre fez, com criatividade e inovação. Não, afinal, essa é a nossa essência. Imagine um sistema de transporte que ofereça viagens mais rápidas, silenciosas e confortáveis. Onde as pessoas estejam sempre conectadas, nos veículos e nas estações, podendo usar seu tempo para trabalhar, estudar ou apenas se divertir. Imagine uma cidade onde a principal via do transporte público se transforma em um jardim linear. Onde as pessoas ganhem tempo, pois sabem com exatidão o horário do embarque. Pense em um sistema inovador, que preserva a nossa identidade, valoriza a nossa criatividade e faz Curitiba reconquistar seu lugar como exemplo de mobilidade urbana sustentável. Esse é o CIVI, a evolução do BRT, um novo ícone para a mobilidade urbana. Um sistema revolucionário, que através da tecnologia de ponta em veículos e conectividade, gera um novo patamar de qualidade para os passageiros. Que melhora a qualidade de vida das pessoas, promove a convivência harmoniosa com os espaços públicos, respeita o meio ambiente e requalifica a cidade. CIVI, a evolução da mobilidade que resgata a identidade que nos faz líderes mundiais em soluções urbanísticas. CIVI, para colocar Curitiba em movimento.